Enjoy the Silence é um clássico da banda inglesa Depeche Mode, lançada em 1990 como o segundo single do álbum Violator. Foi escrita por Martin Gore, o principal compositor da banda, e se tornou um dos maiores sucessos do Depeche Mode. Enjoy the Silence tornou-se um hino para a música eletrônica e para a banda como um todo. A letra da música aborda a ideia de encontrar paz e felicidade na solidão, em vez de buscar o ruído e a agitação do mundo exterior. A famosa linha de abertura, Words Like Violence Break the Silence, captura a essência do tema da música. O refrão cativante e memorável é o ponto alto da música, com a frase Enjoy the Silence, repetida várias vezes. A letra sugere que, ao encontrar um momento de tranquilidade e silêncio interior, podemos alcançar um estado de paz e felicidade verdadeiras. Ao longo dos anos, Enjoy the Silence tem sido celebrada como uma das melhores canções da banda. Sua influência pode ser sentida em várias gerações de músicos e continua a ser uma das músicas mais emblemáticas e amadas do Depeche Mode. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri